De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Esse era o meu momento durante muitos anos da maquiagem. A boquinha da Emília, eu que fazia, pra relembrar, vou fazer de novo. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília.